Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder, hein? Ó, viu a polêmica da matéria do G1 pro The Rose? Sim, eu vi a polêmica da matéria do G1, do The Rose. Cara, isso aqui parece um blog que eu conheço que fala somente mal de K-pop, tá ligado? Mas vamos ler juntos o que foi a participação do The Rose pelo Lollapalooza, um festival indie que você deve conhecer, pelo olhar de Braulio Lorentes, do G1, tá? Às 5h40 da tarde. E atualizado há 3 horas, não sei o que ele atualizou, mas vamos lá. Ele deve corrigir uma coisa que pegou, ao meu ver, super mal, que ele começou falando de K-pop, né? Aí ele falou, ah, é uma parada apresentada por garotas e garotas, tá ligado? O cara já não começou bem, mas ele deve ter corrigido, ó, garotas e garotas. Eu sabia que ele ia corrigir essa porra. Mas vamos lá. Primeira atração sul-coreana no Lollapalooza brasileiro. A banda The Rose mostrou estar distante do K-pop. O pop coreano associado a grupos de garotas e garotas que cantam, dançam e são indolatrados em todo mundo. Sim, isso aqui é uma análise. Dito isso, até aqui estamos bem, né, chat? Até aqui... Pô, tipo assim, é uma fala cruel da parte dele? The Rose toca pop rock nada original? Pô, extremamente cruel. Mas, pô, é uma fala que um crítico de cinema faria um filme, tá ligado? E se for o seu filme favorito, você vai deixar... vai ficar puto, né? Tipo, ah, é um filme de roteiro nada original. Então, tipo, até aqui... Tá tudo bem! Né? Aí é a fala de um crítico de música pop. Perfeito! Até aqui pode te incomodar, me incomoda, mas ele não tá errado. Tipo assim, não sei qual é a verdade, mas... Bem, se essa é a verdade dele, ele não tá errado. Perfeito? Primeira atração sul-coreana no Lollapalooza brasileiro. Banda The Rose mostrou estar distante do K-pop. Óbvio, porque é uma banda, mas beleza. Eu acho essa fala um pouco burra. Tudo bem? Tipo assim, se ele entrar no meu canal e fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com ele, ele consegue dizer que muitas coisas que eu falo são burras também. Então, tá lá! Mas aqui eu tô pra apontar o dedo e é uma fala um pouco burra, porque é uma banda. Mas tudo bem. O pop coreano associado é grupo de garotos e garotos que cantam, dança e som do latrado em todo mundo. O quarteto tocou um pop rock com competência e sem sal. Aí aqui eu já não entendi, tá ligado? Eu fiquei fã ou hater? Tá ligado? Com competência e sem sal. Então, tipo assim, ele claramente abraçou pra bater, né? É bizarro, mano. Para uma pequena e barulhenta multidão de fãs espremidas na grade do menor palco do Autódromo do Interlagos em São Paulo. Bom, aqui eu achei ele muito cruel, porque um festival se trata sobre isso, tá ligado? É sobre vários nichos, várias pessoas assistirem a vários artistas. Principalmente o Lollapalooza, que foi um festival que começou com esse intuito e aumentou bizarramente, né? Mas, tipo assim, eu acho que diminuir a galera pra, tipo assim, ah, só tem uma pequena multidão empolgada. Eu achei a primeira fala cruel dele, tá ligado? É muito merda. É, mas ele está fazendo um trabalho jornalístico aqui, né? Ele está retratando a verdade, né? Vamos lá. É a sua verdade. O som é bem tocado, mas passa longe da originalidade. Então aqui ele tá falando que o The Rose é mais do mesmo, né? O problema dele é pela banda não ter cativado ele, né? Inclusive, muito bom o show do The Rose. Perfeito. É, faltar algo mais na receita do The Rose. Tá lá. Tá. Kim Woo-sung, vocal. Park Do-jung, teclado. Lee Ha-jung, bateria. E Lee Jae-ryon, baixo. Estão a serviço do rock com letras em inglês e coreano. Cara, até aqui, eu acho tranquilo o que ele disse, tá ligado? Tipo assim, até aqui, ele tá no direito dele. A partir daqui, eu já não gostei, tá ligado? Eu já não consegui mais defender o cara, tá ligado? Porque começa palavras assim, ó. O som parece um filhote de duas das maiores bandas do pop rock americano atual. O Rose mira no charme do rock de arena, mas sem o poder vocal de Caleb Following, do Kings of Leon. Cara, pra quê? Tá ligado? Cara, pra quê? Também tenta emular o pop swingado e meloso no Mario 5, mas sem o charme canastrão de Adam Levine. Pô, aí a expectativa que ele colocou na banda, tá ligado? Com apenas um álbum lançado, Rio, de 2022, a banda parece não estar pronta pro festival do Porto de Lollapalooza. Às vezes era possível se distrair, fechar os olhos e se pegar cantarulando uma música do Coldplay. Pô, aqui eu fechei a matéria e abri de novo. Pô, aqui eu fiquei muito puto, pô. Pô, pra mim, o que ele falou aqui está errado. Aí já mostra o descomprometimento dele com a parada ali, tá ligado? Pô, fechar os olhos e se pegar cantarulando uma música do Coldplay. Pô, aí você foi pro show do The Rose e mirou nessa porra toda aqui, cara. Caralho. Essa viagem talvez tenha sido causada pelo efeito da insolação, mas Sorry, por exemplo, é a cara de Yellow. Pô, eu já vi críticas duras, tá? Tem um crítico do Omelete que fala sobre K-pop e ele acompanha o K-pop mesmo. Que ele fez uma crítica a um artista, não vou citar, dura. Falando que foi o álbum mais aquém da carreira da pessoa, tá ligado? E assim, o Fennon do grupo odiou. Mandou gore pra ele, mandou o cara se matar, tá ligado? Mas foi uma crítica honesta, tá ligado? Ele não fez metade do que esse cara fez. Tipo, ele fez uma crítica negativa. Esse cara, ele cagou em cima do The Rose, pô. Ele cagou em cima do The Rose, pô. Pô, o mínimo que eu posso fazer com a crítica do cara é parar e prestar atenção, tá ligado? Pô, ele claramente disse aqui que ele não prestou atenção, pô. Ele ficou com sono, com vontade de dormir. Que uma pessoa assistindo um filme ou música também pode ficar, né? É até mais fácil dormir ouvindo uma música do que assistindo um filme. Mas, porra! E olha que é fácil dormir assistindo filme. É... Mas, porra, mano. Tem que... Tem que tomar cuidado na hora de falar, né? Ao meu ver, né? Não devo ter... Pô, eu não conheço o cara, né? Faço um trabalho crítico também no meu canal. É... Mas eu acho que ele tinha outras formas de fazer a crítica dele aqui. Um crítico de pop não devia estar falando de K-pop como se fosse a mesma coisa. Que é o que ele faz aqui, né? Ele fica comparando com Coldplay. E... E Adam Lavin e Kings of Lian. Pô, isso é bizarro. Tá ligado? Pô, agora há pouco eu tava traçando um paralelo e... E tomando meus cuidados pra traçar um paralelo. Eu tô aqui na minha live trabalhando também. Não é porque é uma live stream que eu não tô trabalhando, não. Mas eu falei... Pô, vamos conversar na moral. Eu vejo a semelhança entre uma coisa e outra. É isso mesmo? Eu tô pensando errado? Tá ligado? Pô, o cara... Foda-se, né? A banda foi escalada. E aqui, pra mim, ele fez o pior de tudo. Tá ligado? É... A banda foi escalada após o anúncio da line-up para substituir Omar Apollo. O cantor americano preferiu abrir a turnê da... CISA. Uma das principais após de pop de 2003. Tipo, ele informou. Mas aqui, depois de tudo que ele falou, ele apenas diminuiu. Tipo assim... Ah, a banda só tava lá porque uma pessoa desistiu. Então foi uma crítica ruim. A minha crítica, a crítica dele é que a crítica dele foi bem ruim. O cara botou um monte de ritmo musical no mesmo pote, pô. Tá ligado? Ele não sabe do que ele tá falando, pô. Ele não fez uma crítica? Ele fez um texto totalmente viesado? Perfeito. Ao meu ver, eu concordo. Lê a matéria da Dani Mazur. Interessante terem saído no mesmo dia a crítica do show do The Rose. E essa entrevista que dei falando sobre a importância de debater e entender o fenômeno da onda coreana. Porque ela nos remete à necessidade de enfrentarmos... De enfrentamento das concepções ocidentais dominantes. Ontem! Ontem eu tive a segunda reunião pra gente tocar o projeto do Lab Drama. No Lab Coreia. Tá ligado? E a gente terminou o roteiro do primeiro vídeo que a gente vai fazer dentro do Lab. Eu apontei muitos defeitos no drama que a gente fez. Vou dar um spoiler pra vocês. A gente vai fazer uma crítica sobre The Glory, né? Um review. Pô, e eu falei? Cara, Jazz. Que é a pessoa que a gente tá... Que eu tô trabalhando junto, né? A gente tá levando esse projeto junto. Esses são alguns problemas que eu encontro. Mas tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Tá ligado? E que eu acho que é interessante a gente pensar. Pô, quando a gente exalta alguns dramas na questão de roteiro. Eu acho que muitas vezes ele se aproxima do modelo hollywoodiano. Tá ligado? E eu tenho muita preocupação de apontar alguns defeitos em dramas coreanos. Porque eles fogem do meu conceito ideal de roteiro. Que é muito o que a academia, o que o Oscar muitas vezes prestigia. Tá ligado? Só que, irmão, essa não é a receita de bolo. Pro mundo, tá ligado? O que agrada, o que é certo, é só o que os Estados Unidos fazem? Então, tipo assim... Pô, eu acho que é um tipo de pensamento que falta em muita gente, tá ligado? Porque mesmo sendo brasileiros, a gente consome muito dos Estados Unidos. Muito. E muitas vezes essa é a primeira barreira que a gente encontra quando a gente conhece o K-pop, tá ligado? De achar estranho. Sendo que não é ruim, tá ligado? É diferente, mano. Então, tipo assim... Eu tomo muito cuidado com isso, cara. Porque, sim, o K-pop se originou do pop americano. Tá? Mas ele está longe de ser o que as expectativas do pop americano procuram. Eu acho que falta... Esse pensamento tem muita gente. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então, fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto!